Olha aqui pessoal, esse IP Que coisa linda Estou filmando aqui em cima dele Está próximo a uma passarela Aqui ó Que coisa linda de Deus Ele é que o celular cai lá em baixo Olha isso Olha aqui Tanto que tem Olha isso gente Tanto de flor Olha como é que é Sim, vamos terminar esse vídeo Tchau 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 Tchau